Eu me ali, para mostrar o que é ozinho, pra ser o que é o meu galinho Eu vou buscar o que é o que é o que é, pra ser o que é o meu galinho Eu vou buscar o que é ozinho, pra ser o que é o galinho Eu também fiz ele, a folha seca que fazemos tudo de que fazemos Churra, 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 churra. Juro por Deus que na minha cor se quer ligar que eu vou te contar, porque eu me lhe giz na manta, ser gás de fazer. Churra, churra, comentem que se ele gaza, toda ser gás de fazer. Churra, 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 churra. E cansado de pagode, porque no Ceará foi passear No passear do norte, quando o mundo se solte Por esse Ceará, porque no Ceará é esse que eu estou de mim É uma ciência, o Ceará é só um lugar do que Ceará voltou, só está toando a jogar Ceará voltou, só está toando a jogar Amigo, se for esse militar é horrível em nosso anel Estou convidado na frente de fog, e recebido o meu para ganhar Se você for na Bahia, me dá uma casa igual o Dudu Eu preciso que o Ceará quer cortar e pegar o pulo Mas eu vou passear, vou passear no norte, hoje é muito difícil Por esse Ceará, porque no Ceará, porque no Ceará O Ceará é esse que eu estou de mim É a paciência, o Ceará é esse que eu não quero nada por mim Ceará voltou, só está toando a jogar Ceará voltou, só está toando a jogar E vai maravilhoso Aguas do Mar que limpeou Só na Bahia sem queimou Eu como morena Roca, me dá uma poca E vai maravilhoso Aguas do Mar que limpeou Sol e a Bahia te limpeou E o dia a partir, ela me fingiu Fala aí o meu filho, vai alaiar Dizemos, se eu abandonasse a serrita Ela jamais seria minha, minha Então, eu vou viver a ficar Pra não ver a minha baianinha Chora, pra não ver a minha baianinha Chora Acho que o meu filho fale que eu não vai Vá no outro брóni do que mata a bíblia Pelo primeiro vai pra ela Vão no mal do quântico e não depois Vão no col no col no col no col no col no col noidão те vira do que nada Boa em volta na estística Palmo pro ברó com a alma Lênico no bolo sul Vai backup sua counta E vai na boty Saiba a polícia militar Isso melhor Será minha rival A pessoa querỉnhinar Eu não vou viver a terra Toda a senhora Só tem mais honra Eu não��o dia Tu vai sorrir, tá lá meu bem, eu te sei Agora é que quem sei, te responder Agora é que quem sei, te responder Agora é que quem sei, te responder Mas a lá vem meu bem, eu posso ir Seu olhar tá me dizendo, você quer me namorar Mas papai não quer deixar, papai não quer deixar Mas papai não quer deixar, papai não quer deixar Todo mundo vai dançar Menina moça, menina moça, menina moça O seu bagaço vai tocar, já tá tocando Menina moça, menina moça, menina moça E a galera vai dançar Menina moça, menina moça, menina moça Menina moça, menina moça Menina moça, menina moça Menina moça, menina moça Isso, mano! Eu tava... É, o Rio é mesmo, mas cresci de mesa Uma solução para a depressão que é o Rio de Janeiro Fiz alguns angones, mas me analisando O meu coração não foi maluão Quase que sorri, disse você Quase que sorri, disse você Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra lutar Só por cima, quase um Se não fosse um grandeiro, meu joão Fiz um grandeiro, cabineiro Samba, samba! É só hoje, que vai nação da casa É, samba, arrasando o paraíso Fiz um grandeiro, cabineiro, coral Olha a nossa banda aí, gente Linda, maravilhosa É, samba, samba Você puder ganhar Música 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 Amor E Samba Gato Aí o que? Vocês matam a gente Amor, pra ficar gravado lá E sigam a gente Grupo Samba Gato Lá da Iputinga Recife E muito obrigado a todos vocês Quem quiser pedir música Fique à vontade A gente tá aqui pra tocar pra vocês Tá bom? Guanda minha perna Não, meu Beleza Leva meu corpo Juntei de samba Chope aí pra galera Chope, pagode Emissão Emissão Guanda minhas pernas Pra mais de 5 mil pessoas Nossa roda de samba de hoje Vamos dançar, vamos beber, vamos aproveitar Alguém já pagou tudo Eu não sei quem foi Mas é só chegar Comer É só chegar e beber Tá bom? Pra mais de 5 mil pessoas Hoje tá lotado Hoje tá uma loucura A nossa roda de samba Com a samba Samba Gato Eita Tá fazendo aquela festa Aquela alegria Aquela animação Muita gente bonita e alegre Aqui na frente Tô gostando da energia de vocês Tá bonifica Tem até equipe de gravação É da Globo ou da Record Pô bebê Você não sabe de nada Tá tendo coisa nova Do grupo Samba Gato Uma música nova Tá saindo aí Vocês que estão seguindo a gente Vai curtir aí A nova música de Samba Gato Primeira mão É Primeira mão Que privilégio nosso Vamos agora? Não Agora não Agora não A gente tá lançando ela Lançando Vocês querem fazer surpresa pra gente A gente agora vai tocar Você apela aqui na mão Tá todo mundo Só pra ouvir essa música então A gente vai tocar agora Bebido 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 Olha aí Bebido Olha aí Bebido Vem dançar com a gente Vem tocar Vem 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 Você Ficou sem jeito E cabulada Ficou parado Sem saber de nada Quando falei Que gosto de você Você Olhou pra mim Indecididamente Você falou Tão delicadamente Eu não devia Mostrar de você Mas Essa vida é assim Apesar de tudo Gosto de você E me ensinando Pensar E nessas obras Que essa vida dá Você pode mudar de terra E me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada Volta E trazer você Pra mim Eu vou ficar Vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada Volta E trazer você Pra mim E sair Meu samba Conseguei Comprei Subida Mulher Achei Tudo em fantasia Era só O que eu queria Ela julgou Desse lá pra mim Minha história Estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalho Me sentindo Eu confio O ano inteiro Ela julgou Desse lá pra mim Mas chegou O carnaval Ela não Desse lá pra mim Eu chorei Não pensei Que vendia A cabrosa Que eu tava Também Chegou Mas chegou O carnaval Ela não Desse lá Eu chorei Na minha vida Eu chorei Não pensei Que vendia A cabrosa Que eu tava Também Não pensei Que vendia A cabrosa Que eu tava Também Não pensei Que vendia A cabrosa Que eu tava Também Quando Eu não pudei Pisar Mas não Me lhe dar Quando As minhas Tendas Não quiserem A me dar Leva O meu corpo Que me Maneçamba Me lhe dar Me lhe dar O meu corpo Eu vou Lhe dar Me lhe dar Me lhe dar Me lhe dar Eu vou Eu vou ficar No meio Me lhe dar 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 Sendi Me lhe dar 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 Não deixe o samba, ainda vejo o samba acabar Não deixe o samba, ainda vejo o samba acabar Sou péssimo, bruta porque eu soube, mas deixe me afastar De ti, não chorei, não chorei, como eu até sorri Mas no fundo só, eu sei, não tenho muitas que eu Sente, desamor, desamor, gosta milagre do Sou péssimo, bruta porque eu soube, mas deixe me afastar De ti, não chorei, não chorei, não chorei, como eu até sorri Mas no fundo só, eu sei, mas deixe me sentir Sempre sonhando um pouco mais, até no amor Infelizmente, eu lamento, amarelo, não deu Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte e comente Eu me possuía na sua intenção Com a minha boca daquele momento quente E se acelerava o meu coração Com a minha boca daquele momento quente E se acelerava o meu coração Com a minha boca daquele momento quente Com a minha boca daquele momento quente Pasparigudu, Pasparigudu, Pasparigudu Mais, 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 mais Pasparigudu, Pasparigudu, Pasparigudu Não posso brincar, nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode escrever Morro, quem já se andou Seu bebê se tem E sai agora às 11 horas Agora amanhã de manhã Mas eu não posso ficar, não posso ficar Mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode escrever Morro, quem já se andou Seu bebê se tem E sai agora às 11 horas Amanhã de manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só que iluminou Só que iluminou Tenho minha casa pra olhar Vaz, 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 vá, vá, vá Pasparigudu, Pasparigudu, Pasparigudu Vasco, 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 vasco Vasco, 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 vasco Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar Aí, onde agora está, esse edifício alto Era uma casa, velho, palacete, assombrado Foi aí, seu moço, que eu mato, trouxe joca Possuímos nossa maloga Mas no dia, nós tem de olhos se alegrados Vem os homens com a pé reta, que o velho do mundo quer cantar Peguemos todas as nossas coisas E fomos no meio da rua, apreciar a demolição Que tristeza, inocência Cada calma que caía, não ia no coração Mas no grosso que gritava, de cima eu falei Os homens já passam, mas arranjam outro lugar Só nos conformemos, quando jogamos Deus dá um rio, conforme o corretor E hoje nós pega a palha, a grama no jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querido Tintintom que nós passemos, é feliz E nossas vidas Saudosa maloca, maloca querido Tintintom que nós passemos, é feliz E nossas vidas Tintintom que nós temos, é feliz 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 Tchau